uhuuu tsh 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 dança tsh tsh, dança tsh 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 tchau tchau Caio tchau tchau Caio vai se esconder vai o pai tá vendo iiiih Não adianta lá tchau tchau, o pai tá vindo. Baguncelo. Ô, baguncelo. Oi, Biel. Pegou, pegou, bichinho. Ah, tascala, cê vergonha. Biel, de quem que essa bagunça não corta? Hein, Gabriel? Então, papai, vai. Tchau, tchau, então. Cê não quer brincar com o pai? Dá tchau pro pai. Biel. Biel. Tchau. Tchau, então. Tchau, Gabriel. Eu tô te vendo, fazer bagunça aí, eu tô te vendo. Ai, ai, ai. Gabriel. Ih, eu tô te vendo. Vem.